Um dia de verão em que se assinalam os dias em torno da Primavera de Praga. 21 de agosto de 2019 foi dia de marcha na cidade, também em memória das vítimas de um protesto contra o governo que aconteceu em 1969. Estas manifestações em massa ficaram marcadas pela violência das forças policiais, que fez cinco mortos e deixou vários feridos. Mais de 4 mil pessoas participaram neste evento e reavivaram a memória do mundo na Praça Wenceslau, antes de seguirem para o Castelo de Praga, num protesto contra a atual situação política no país. Este dia assinalou também o aniversário da invasão soviética da Checoslováquia, na noite de 20 para 21 de agosto de 1968. A Operação Danúbio esmagou as reformas da Primavera de Praga e a ideia de um socialismo compatível com a liberdade de opinião. Os exércitos do Pacto de Varsóvia, liderados pelos soviéticos, acabaram com o sonho, mas não com a esperança durante os mais de 20 anos de ocupação. Uma esperança que levou à Revolução de Voludo em 1989. Uma revolução que pôs fim ao comunismo e assistiu à eleição de Václava Véle, um ícone e um defensor da resistência não violenta. Václava Véle foi o último presidente da Checoslováquia e o primeiro da República Checa. 30 anos depois, ativistas do país preparam uma nova manifestação para novembro, na véspera do Dia da Luta pela Liberdade e pela Democracia.